Permanência da Delegacia Regional de Presidente Dutra. Vou entrevistar agora aqui a delegada Ana Valéria, que assumiu esse plantão no final de semana. Delegada, muitas ocorrências nesse plantão que a senhora assumiu? Sim, boa tarde, né, os telespectadores. Realmente nós tivemos um plantão um pouco conturbado desde a sexta-feira. Foram realmente, assim, várias conduções por parte da Polícia Militar, mas formalização de procedimentos no total foram quatro, sendo três flagrantes e um TCO. Na sexta-feira, nós tivemos uma ocorrência oriunda de governador Ache relativa à violência doméstica. E esse indivíduo, o caso foi levado ao conhecimento da Justiça, e a Justiça concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Só que atualmente ele ainda encontra custodiado aqui no PR de Presidente Dutra. Já na madrugada do sábado, tivemos uma ocorrência de tráfico de drogas oriunda lá da cidade de Dom Pedro. Quatro pessoas foram conduzidas para cá, mas na formalização dos depoimentos, nós constatamos que seriam dois usuários que teriam comprado de uma pessoa. Segundo até o relato dos policiais militares, já seria até bastante conhecida na região como traficante. Então foi formalizado o procedimento contra ele, e atualmente ele também encontra-se custodiado aqui na CEAP de Presidente Dutra. O caso do domingo já foi aqui na cidade de Presidente Dutra, e relativa à receptação de uma motocicleta que possui restrição de roubo-furto. E esse rapaz também, o caso foi levado à justiça, e já recebemos durante o próprio plantão a decisão judicial que concedeu liberdade provisória a ele, sem fiança alguma, e ele já encontra-se solto para responder em liberdade. E também tivemos no domingo, já na tarde do domingo, a condução de uma pessoa também aqui, que é de Presidente Dutra, que foi encontrado com uma pequena quantidade de maconha, uma substância semelhante à maconha, e por conta disso foi formalizado um TCO, como ele sendo usuário de drogas. O plantão é bastante carregado, que também registra alguma ocorrência das demais outras cidades, né? Sim, assim, tivemos conhecimento, possível cometimento de outros delitos, mas não houve outras conduções. Os procedimentos foram formalizados mesmo, foram esses.